Foram autorizadas hoje a instalação de 50 novos terminais portuários de uso privado no Brasil, os primeiros desde a regulamentação da Lei dos Portos. As estruturas vão movimentar cerca de 105 milhões de toneladas de cargas por ano. A maior parte dos 50 terminais vai ser construída nas regiões Norte e Sudeste. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino. Os empreendimentos terão 11 bilhões de investimentos da iniciativa privada. Essa é a primeira medida depois da regulamentação da Lei dos Portos, na semana passada. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os novos terminais vão aumentar a capacidade portuária do país e a competitividade no setor. Nós temos certeza que essa nova Lei dos Portos, executada com celeridade, com eficiência, ouvindo o setor e garantindo um fluxo constante de autorizações, ela não só vai ampliar a concorrência entre os prestadores de serviços portuários, como ela vai aumentar também oportunidades. Ela vai garantir que haja mais oportunidades, mais possibilidades de investimento por aqueles que têm necessidade de ter um terminal que muitas vezes até funciona como um prolongamento do seu empreendimento e também é uma garantia de competitividade da economia brasileira. Segundo o ministro Leônidas Cristino, a partir do anúncio desta quarta-feira, será maior a movimentação nos portos brasileiros e menor o custo para as empresas. Os novos terminais devem movimentar cerca de 105 milhões de toneladas de cargas por ano. Em 2012, os portos brasileiros registraram a movimentação de 904 milhões de toneladas. De acordo com as projeções demonstradas pelo Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, estima-se que essa movimentação alcançará, em 2030, mais de 2 bilhões de toneladas de mercadorias. Os investimentos em terminais privados fora do porto organizado, somados aos investimentos que fazem parte do Programa de Aceleração de Crescimento PAC e aos investimentos em arrendamento e concessões portuárias, são o suporte indispensável ao atendimento desse crescimento. Os novos terminais portuários só devem começar a ser construídos daqui a 120 dias e o empreendedor vai ter até três anos para começar a operar. Os terminais anunciados já possuem toda a documentação necessária para iniciar a construção, mas se novas empresas tiverem interesse em participar do processo, podem enviar as propostas até o dia 5 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria de Portos.